Vai, Gabriel, olha só pra aí. Eita, de primeira! Não, foi o Chuchu, ó. É o Chuchu, ó. Levanta, rapaz. Vai, Gui. Chega pra cá, pra fila. Eita, o que é qual? E o Juan ganhou o refri, vai. Vai, Gui, tá aí, não? Eita, Gui. Um, dois, três, três. Chuchu! Oxê, Gabriel. Pega a lista. Pega. Oxê, Gabriel. Bota força, rapaz. Vai, Gabriel, vai. Vai, Juan, agora é Juan. Isso aí, amor. Chega. Tá mandando a foto? Bora. Vai aí, Juan. Eita. Qual o que? Aqui. Refri de novo. Vai, Gui. Sai para mim. Eita, Gabriel. Chuchu! Mas cadê o Gabriel, olha? Olha a última rodada, Gabriel. Salva agora. Agora é a última rodada, vai. Salva o que fosse, Gabriel. Peraí, peraí. Deixa ele ir. Ele quebrou o copo. Eita, Gabriel. Tchau. Valeu. Acabou. Há quatro gerações da minha família que nossas maiores crises de riso precisam só de uma casca de melancia. Peraí que a vovó vai fazer também. Peraí que a vovó vai fazer também. Ela não pode. Por que eu não faço? A vovó vai. A vovó vai fazer. Você já dá três filha.